A GPL, Cabral e Geo Urbanismo levam você ao encontro do futuro. Esperamos que vocês aproveitem a vista do melhor do Nova Suíça, um bairro de conexões facilitadas com serviços, conveniência e acessos para toda a cidade. Prepare-se para aterrissagem em um lugar que te convida a explorar o melhor da vida. Embarque em uma jornada de descompressão em uma área de lazer que é uma viagem aos melhores lugares do planeta. Legenda Adriana Zanotto Espaços exclusivos que vão te deixar nas nuvens. A próxima parada para seus melhores dias você encontra nesse espaço que integra design e inovação. Mães e senhores, bem-vindos ao seu futuro. Mães e senhores, bem-vindos ao seu futuro.